Chora por se foi que um dia só me fez chorar Quando está a renda de amor que um dia não soube cuidar Quando está a renda de amor que um dia não soube cuidar Chora por se foi que um dia não soube cuidar Quando está a renda de amor que um dia não soube cuidar Música Chora por se foi que um dia só me fez chorar Chora por se foi que um dia só me fez chorar Quando está a renda de amor que um dia não soube cuidar Quando está a renda de amor que um dia não soube cuidar Chora por se foi que um dia não soube cuidar Chora por se foi que um dia não soube cuidar Quando está a renda de amor que um dia não soube cuidar Chora xa Chora xa Chora xa Chora xa Chora xa Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?